E aí minha gente, tudo certo com vocês? Seguinte, vou postar um vídeo aí, andando de moto, primeira andada com a onça nova aí. Então, podem xingar à vontade que é roia, que não sei o que, que anda sentado, mas é as primeiras andadas aí, eu quero voltar a me esforçar um pouco mais no esporte, pra mim pegar a mãe e andar melhor. Então é só uma brincadeira, pra vocês verem mais ou menos como é que é por aqui os terrenos. Então, curte aí e vamos que vamos! Quase caiu o celular. Quase caiu o celular. Para tudo! Preparem-se para um tombo de um roia. E isso é tombo de roia, daquele que, cara, olha o tipo de tombo. Olha isso. Arranemos, abacate. Ainda bem que tava filmando. Vamos! Vamos! E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí... E aí... Curtiram? O que acharam? Comenta aí. E como eu falei, é só uma brincadeira. É o esporte que eu gosto de praticar. Então comenta aí se tu gostou, se não gostou. Se é pra fazer mais vídeos. Se não tem nada a ver os vídeos. E... Sei lá. É uma coisa diferente. É o meu hobby aí pra vocês saberem. Tá, minha gente? Um abraço. Fiquem com Deus. Se cuidem. Tchau, tchau.